boa noite galera tudo bem com vocês hoje eu vim aqui mostrar pra vocês como se faz aquela montagem maneira lá no kawaii aquela montagem show lá que a gente pega foto e que divide a tela no meio vou mostrar pra vocês o aplicativo que eu uso pra fazer isso o primeiro aplicativo que eu vou te mostrar é esse aqui ó esse aplicativo que é muito bom você vem aqui no colás bem no colás aí você seleciona as fotos que você quer pra dividir na lá no seu vídeo por exemplo vou escolher essa foto aqui essa foto aqui aí eu vou fazer aqui a minha montagem tá vendo aqui e aí eu venho aqui ó tá vendo aqui eu vou deixar essa foto aqui essa eu vou descer um pouco pra ter esse espaço no meio aqui esse espaço aqui pra poder quando bater o vídeo aqui ficar em perfeito estado você vem aqui salva salvou a foto tá tudo ok aí você salvou a foto vamos lá tá salvo aí você volta lá no aplicativo lá no outro vou mostrar pra vocês esse aqui ó abriu esse aplicativo aí aqui você vai escolher o vídeo criar novo por exemplo você vai escolher o vídeo aqui também tem montagem de foto também se você quiser fazer aqui ó colagem de foto se você quiser fazer por aqui vai na sua preferência eu uso aqui de lá mas aqui também dá pra fazer aí que tá a foto como eu já salvei um rascunho que eu vou mostrar pra vocês tá vendo esse vídeo aqui tá pronto mas eu venho aqui ó olha lá eu venho aqui ó vou tirar essa foto pra vocês verem o vídeo é o vídeo quando vem pra mim eu você vem nesse aplicativo de curvas aqui ele vem assim ó o vídeo quando vem pra mim ele vem original 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 aí eu venho aqui não é só o próprio som que está escrito aqui ó e vem na parte aqui bota 9 9.16 que ele vai ficar assim com a tela dividido no meio aí eu venho aqui aí eu venho nessa parte aqui o fundo aí eu vou lá na foto que eu fiz lá entendeu na aqui ó aqui ó tá vendo aí eu venho aqui eu vou clarear ela no segundo parte que eu clareei aí aqui se eu quiser subir um pouquinho aqui pra ficar dividido certinho tá vendo tá vendo tá vendo tá vendo é isso aí aí você vem aqui o vídeo tá pronto aí você vem aqui ó se você quiser botar algum algum emblema aqui alguma coisa aqui ó tem esse e tem esses aqui ó entendeu aí você coloca você faz sua montagem se quiser escrever alguma coisa escreve por aqui entendeu aí aqui você vem aqui ó no recortar já recorta ele na medida certa como já tá aqui ó já tá na medida certa eu venho aqui pote pra salvar você coloca pra salvar aqui ó tira essa propaganda chata aqui tá vendo aqui convertendo o vídeo aí você espera aqui dar o 100% para que você tem a opção de eu postar lá no no kawai espero que possa ajudar vocês aí tem uma tirar essa dúvida aí tá vendo aqui galera você vem aqui deu 100% aí você vem aqui ou você deixa salvo aqui mesmo vai lá no kawai abre lá no vídeo coloca lá ou você vem nessa opção aqui você vem nessa opção aqui ó já vai direto pro kawai tá vendo já tá no kawai aí eu venho aqui ó faço aquela aquela tá vendo já tá aqui daqui eu vou jogar pra lá daqui eu posso jogar pra lá entendeu agora eu vou abrir o kawai o kawai pra você ver aqui o kawai tá vendo aqui ó meus vídeos montados aqui tá aqui isso aqui é meu perfil galera se vocês quiserem me seguir me segue que eu sigo de volta sigo de volta a gente faz vídeo maneiro aí tá vendo aqui ó tamo aí tamo junto espero ter ajudado vocês aí um grande abraço pra todo mundo aí uma boa noite tamo junto